Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa segunda-feira, dia 10 de setembro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito, eu começo agradecendo a todos os apoiadores do podcast lá no Apoia-se, e em especial quem escolheu teu nome citado aqui toda segunda-feira. Eles são o W. Gabriel, Rafael da Alphacode, Guilherme Pípolo, Felipe Kellerman, Kleber Ferrari, Cauê Vinícius, Anderson da E-Plus Store, Ricardo Soares, Fábio Lino, Eder Paz da Vetex, Diogo Vink, Cris do E-Notas e Alisson Liva, do Canal Curiando. Se você também acha que vale a pena contribuir com o podcast dando a partir de R$ 1,00 por mês, é só você acessar o endereço apoia.se barra loop matinal e escolher a categoria que você preferir. Bom, a primeira notícia do episódio de hoje é sobre a Uber, que anunciou uma espécie de reformulação lá no aplicativo da plataforma. O que rola é que em abril a empresa tinha falado que queria passar a ser vista como uma solução completa de mobilidade urbana e não só como um app de carro para o aplicativo, e agora o primeiro resultado disso vai ser colocado em prática. A empresa anunciou que vai adicionar uma espécie de menu superior no aplicativo, e nesse menu o pessoal vai conseguir ter acesso a várias opções de operações lá da Uber. Então, nas cidades disponíveis, né, o usuário vai poder alternar entre o pedido de carros, o aluguel de bicicletas e scooters, também o recém-lançado Uber Ranch de aluguel mesmo de carros, o que de quebra vai começar a deixar o aplicativo mais organizado e mais fácil de navegar. E ainda sobre empresas de carros, na sexta-feira a Tesla voltou a vir a notícia por um motivo sempre meio estranho, né, porque tem a ver lá com Elon Musk. O que rolou foi que na quinta-noite, na verdade, o Musk participou de uma live de um canal do YouTube em que ele deu um trago num charuto com maconha e bebeu whisky também, que não foi nada bem recebido pelos acionistas e pelo conselho da empresa, e aí logo depois, né, na sexta de manhã, pintou a notícia de que alguns executivos da Tesla tinham pedido demissão. Quem saiu foi o diretor de contabilidade, que estava lá há menos de um mês, a diretora de RH, que estava de licença, falou que não vai mais voltar, e ainda por cima, na sexta-feira também foi o último dia de trabalho da vice-presidente de comunicação lá da Tesla. Aí, na sexta-feira, né, por conta disso tudo, as ações da empresa caíram mais de 6%, o que soma uma desvalorização total de mais de 30% nesse último mês. Agora, em meio a isso tudo, né, uma coisa que passou meio batida foi o fato do Elon Musk ter falado na live que ele está fazendo o projeto de um avião totalmente elétrico, e o negócio agora é esperar para ver se ele volta a falar sobre isso quando não estiver doidão para a gente saber, né, se esse tipo de coisa é verdade. Bom, e enquanto isso, aqui no Brasil, a empresa chinesa Alibaba anunciou que quer fazer uma central de distribuição de produtos do Aliexpress, lá em Viracopos. Aí, segundo a Folha de São Paulo, o Alibaba está negociando já com o grupo que administra o aeroporto de Viracopos para tentar fazer a coisa acontecer, e com isso o Viracopos pode passar por uma espécie de mudança de operação, virando mais um aeroporto voltado para transporte de carga e menos ar para transporte de passageiros. Essa notícia vem justamente no momento meio delicado para a operação do Aliexpress aqui no Brasil por conta das mudanças que os correios vêm promovendo, e parece que ela já se ligou, né, que talvez seja uma boa ideia fortalecer a presença no Brasil para conseguir continuar vendendo como ela vende. E ainda mais ou menos sobre os bastidores do mercado, deixa eu comentar que a Huawei foi pega roubando no jogo nos resultados do benchmark do telefone P20. O que rola é que o pessoal do site Anandtech descobriu que a Huawei programou o processador para entregar uma performance bem alta quando eles sacaram que estão rodando um app de benchmark, e na prática, né, isso quer dizer que a performance entregue de verdade nunca é perto, dado que o processador entrega no benchmark. Com isso, a intenção da Huawei era fazer o celular dela aparecer no topo dos anks de benchmark contra os concorrentes, só que com o resultado inflado, né, que não corresponde ao poder real, a que o aparelho consegue entregar para os clientes. Então, para comprovar essa mutreta aí da Huawei, o pessoal do site Anandtech modificou o app de benchmark para tentar esconder do processador que estava rodando de verdade o benchmark, e com isso a performance lá do processador cai até 40% em comparação com o benchmark roubado lá no jogo, né. Aí, para piorar, né, quando a Huawei foi perguntada sobre isso, ela falou que a concorrência também rouba no jogo, então ela foi meio obrigada a enganar os clientes para não ficar para trás lá nos rankings de benchmark. Feio, né? Bom, e já que o assunto é telefone Android, vamos falar sobre o Google agora, que finalmente confirmou que vai fazer um evento em Nova York no dia 9 de outubro. A essa altura já é dado como certo o anúncio dos telefones Pixel 3 e Pixel 3 XL, mas no fim das contas isso é só uma formalidade, né, porque já vazou tudo, vazou foto, especificação, eles já estão inteiros aí para quem quiser ver. Agora, por outro lado, né, nos eventos de outubro o Google também costuma anunciar outros hardwares, como foi o caso do Pixel Buds, do Google Clips, Google Home Mini e Pixel Book no ano passado, então mesmo com o vazamento dos telefones o evento ainda deve ser. Bem interessante, esperar para ver. E ainda sobre o Google, eles anunciaram no fim da semana passada que vão deixar o pessoal pausar a assinatura do YouTube TV por até seis meses. O que rola é que lá fora existe esse serviço chamado YouTube TV, né, que é basicamente uma plataforma de canais por assinatura que colocam a programação no YouTube, e agora o pessoal que assina lá mensalmente consegue fazer uma pausa para guardar uma graninha, né, no fim das contas. O Google falou que essa pausa pode durar entre um e seis meses, e todos os ajustes, históricos e preferências da conta ficam mantidos, né, na data deletado. Essa ideia de pausar a assinatura, né, é bem interessante, especialmente agora que tudo quanto é serviço tem essa dinâmica, e ia ser bacana, né, ver mais plataformas por aí disponibilizarem essa opção. E enquanto isso, no Twitter, a rede confirmou que está testando uma versão redesenhada da plataforma web lá para desktop. Na verdade, o que eles fizeram foi levar os recursos lá da plataforma web do Twitter para a versão de desktop, e isso inclui, né, o modo escuro, o negócio de salvar tweets de forma privada, Twitter Lite também para consumir menos dados, e por aí vai. Com isso, a ideia do Twitter é simplificar um pouquinho o desenvolvimento da plataforma, né, já que na prática ele tem que fazer uma vez só as coisas, ao invés de fazer várias vezes a mesma coisa, mas é claro que eles falaram que isso é só um teste, né, então pode não dar em nada, esperar para ver. E ainda sobre a rede, ela lançou no aplicativo de iOS a possibilidade do pessoal fazer streams de áudio lá a partir do Periscope. Então agora, na tela de composição do novo tweet, o pessoal vai tocar num botão escrito live, depois tocar num outro botão de microfone, e com isso vai começar uma live, né, só com áudio, sem vídeo. O Twitter falou que esse é um recurso que eles estão colocando tanto no app do Twitter quanto no app do Periscope, também para o iOS, e como um podcaster, né, eu tô curioso para saber se o pessoal vai comprar essa ideia e colocar, né, vai começar a fazer transmissões de áudio, esperar para ver. Bom, e agora o assunto é a companhia aérea British Airways, que falou que sofreu um ataque hacker e pode ter comprometido os dados de quase 400 mil passageiros. A empresa disse que entre os dias 21 de agosto e 5 de setembro, os acres conseguiram interceptar os dados de pagamentos que trafegaram tanto no site quanto no app dela, mas além disso aí que ela comentou, ela não colocou muitos detalhes a respeito da invasão. Nesse momento, na verdade, ela mesma, né, só sabe falar que alguns dados pessoais e financeiros dos clientes que compraram passagens lá durante o período foram comprometidos, e falou que tá investigando mais a fundo, né, para poder explicar melhor o que aconteceu. Ainda assim, ela falou que tá contatando o pessoal afetado pela brecha de segurança, recomendando que eles entrem em contato tanto com o cartão de crédito quanto com o banco, para garantir, né, que tá tudo bem. Se você comprou passagem, fica esperto, liga lá que vale a pena, né. E enquanto isso, na Microsoft, a empresa também anunciou que vai fazer um evento em Nova Iorque, esse no dia 2 de outubro. Nesse evento, ela deve apresentar novos aparelhos, novidades também de software e de serviços, e a expectativa do pessoal é que ela anuncie atualizações das linhas Surface Pro e Surface Laptop. E ainda sobre a Microsoft, ela liberou a versão educacional do Minecraft para o iPad no final da semana passada. Essa versão deixa professores e escolas também, né, fazerem aulas e lições dentro do ambiente do jogo, com direito a salas de aula e missões específicas para promover o aprendizado, e a versão de iPad tá disponível para as escolas que assinam o Microsoft 365. Bom, e já que o assunto é a Apple, né, que eu falei do iPad, deixa eu comentar que ela anunciou que tá fazendo um portal voltado para oficiais de justiça e também lá para agências de investigação. Ela disse que esse portal vai atender a oficiais cadastrados que baterem na porta da Apple, né, com mandado de repasse de dados, e na prática o que ele vai fazer é servir como uma espécie de lugar específico para governos e agências pedirem, né, os dados dos clientes da Apple. Aí, junto desse anúncio, a Apple falou que não tá mudando nada da política dela, né, ou seja, vai continuar dificultando o acesso a esses dados aí, menos quando a justiça de verdade pedir, e no fim das contas o que ela quer fazer é centralizar esses pedidos para facilitar a tarefa, né, de conseguir lidar com o caso de cada vez. E ainda sobre a empresa e fechando o episódio de hoje, deixa eu comentar que ela comemorou uma vitória estranha lá contra a Qualcomm no final da semana passada. O que rola é que a Qualcomm e a Apple têm roscadas lá em vários processos e contraprocessos, e neles a Apple fala que a Qualcomm tá exagerando na cobrança do uso de patentes, enquanto isso a Qualcomm defende, né, que a Apple tá fazendo um motim contra ela lá no mercado de tecnologia. Aí, na sexta-feira, apintou a informação de que juiz de um desses casos aí chegou a tirar um sarro até da Qualcomm, e falou que ela fez um erro estratégico bem importante e vai ter que conviver com ele daqui pra frente. Ele falou que durante as negociações lá do que pode ou não ser aceito como prova no julgamento de patentes, a Apple mandou uma lista bem grande com as patentes que ela quer invalidar, e por algum motivo a Qualcomm não respondeu, decidiu não responder, esqueceu, sei lá, ficou em aberto essa lista. Aí ela só resolveu fazer alguma coisa a respeito disso depois que o prazo aí pra esse contra-argumento acabou, e o juiz falou que não, não aceitou esse pedido dela. Ele falou que regras são regras e disse também que a Qualcomm vai ter que conviver com esse erro estratégico daqui pra frente, né, nesse julgamento contra a Apple. É isso aí, galera. O loop matinal do loop infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do loop infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência, dá uma espiadinha lá no apoia.se barra loopmatinal, se você também quiser, ou puder, ou se interessar em contribuir aqui com o podcast, e eu volto amanhã de manhã. Falou! Vamos lá de quase 400 mil voadores não, né? Passageiros. 400 mil voadores.